Olá povo Linter Express, sejam todos muito bem-vindos aqui, bem-vindas ao nosso Bates Canal, eu sou Martina Grushakov e hoje eu estou aqui para trazer mais uma vez o recadinho aqui da espiritualidade, convido a todos aqui a se inscrever, a deixar o seu joinha, seu like é muito importante aqui para a gente, para o crescimento do canal e também para que a espiritualidade aqui possa ajudar muito mais pessoas, porque quanto mais like aqui a gente tiver, o YouTube vai pegar esse vídeo e recomendar para outras pessoas, pessoas que não conhecem aqui o nosso canal e a espiritualidade começa a ajudar a pessoas que estão precisando desse apoio aí da espiritualidade. Hoje a espiritualidade vai falar através de três montinhos, o primeiro aqui através dessa pedra, que é chamada pedra do Arcanjo Miguel, cianita azul, muito poderosa de proteção, protege mesmo hein gente, quem quiser comprar esta pedra aí, procure por aí a cianita azul, essa é um pouquinho grande, mas tem ela pequenininha aí, você pode encontrar facilmente. Aqui o segundo montinho é este búzio, tá? E o terceiro montinho é a cianita negra, é chamada de vassoura de bruxa também, uma pedra de proteção muito forte também. Então aí fique à vontade para escolher um montinho, dois montinhos ou três montinhos, né? Fique muito à vontade, você pode escolher um montinho para você, um montinho para uma pessoa especial, ou dois montinhos para você. Isso aí vai ser realmente de você. Eu quero lembrar aqui a vocês que ainda tenho vaga para a leitura especial do dia 21 de sexta-feira agora, então corra. E do dia 28, é de sexta-feira agora com Padilha, viu minha gente? Na energia de Padilha, de Maria Padilha. E do dia 28 dos Arcanjos Miguel, Uriel e Rafael. Então, só são 20 vagas, o link está aí abaixo com maiores informações e para você fazer a sua inscrição logo. Vamos tomar posse da luz divina agora? Vamos todos? Chega o momento da gente fazer a nossa mentalização. Tome posse da luz divina, tome posse da abundância infinita da tua vida, da abundância financeira, da abundância de amor, da tua imposta da cura e libertação da sua família, cura de vícios, tome posse do que você precisa aí, porque a sua vida vai se transformar. Hoje, hoje aí é o dia da transformação da tua vida. Escreva aí nos comentários, hoje é o dia da transformação da minha vida. Eu não sei que dia é hoje, acho que esse vídeo está indo ao ar dia 18 de julho, mas se você estiver vendo esse vídeo em outra data, você coloque. Hoje, bota a data, é o dia da transformação da minha vida. Então, hoje, a partir de hoje, sua vida vai se transformar, pode ter certeza. Então, me posse da luz divina e creia que a sua vida vai se transformar. Vamos para o primeiro mantra? Eu sou sortudo e o universo me surpreende. Falar em sortudo, minha gente, a sorte, depois desse mantra, parece que resolveu me sorrir, né? Eu sou sortudo e o universo me surpreende. Eu comecei a conhecer pessoas, a topar com pessoas que acabaram me oportunizando coisas e situações que realmente mudaram a minha vida. Então, eu tenho certeza que para você, se você tiver fé e fizer realmente este mantra, eu sou sortudo e o universo me surpreende, principalmente se olhando no espelho, na hora que você tiver um tempinho, faça agora. Mas quando você tiver um tempinho, comece, eu sou sortudo e o universo me surpreende, eu sou sortudo. E quando você estiver no banheiro, tomando banho, na cozinha, no transporte, faça que você vai ver que a sua mente vai se reprogramando e se vai criando um campo energético aí e a sua vida vai realmente mudando, tá? Vai mudando mesmo. Isso aqui eu estou dando um testemunho que é meu, particular e que deu certo, ok? E o outro mantra é o mantra da prosperidade. Eu sou o imã da prosperidade, eu sou o imã do dinheiro, eu sou o imã da saúde. E da saúde por quê? Porque você precisa ter saúde para gozar de dinheiro, o que adianta, né? Você pedir dinheiro e ficar doente, cair na cama, hã? O que adianta? Dinheiro só para comprar remédio? Não adianta, né? Então, eu sou o imã da prosperidade, eu sou o imã do dinheiro, eu sou o imã da saúde. Mentalize, fale, escreva esses mantras, que eu tenho certeza que isso vai, a princípio, começar a transformação aí da sua... Então, bora aqui, bora, minha gente. Lembrando que se você quiser fazer cursos comigo, curso de Baralho Cigano, eu dou de brinde o curso do Baralho da Vovó Cigana, e se quiser fazer o curso, esse curso é espetacular, estou falando sério, espetacular, o curso de Mesa Radiônica do Arcanjo Miguel, ele dou de brinde o curso de Padilha, de Baralho de Padilha. O curso do Mesa Radiônica do Arcanjo Miguel, ele ensina a fazer curas, você faz cura em sua vida, cura na vida dos outros, ainda pode começar a trabalhar fazendo curas. Então, bora aqui? Tem link aí na descrição do vídeo, tá? Ou então, você vai lá no site, cadê? Deixa eu ver se eu boto aqui no site e faz lá, vê as informações todas e completas. porque o curso é espetacular, tá? Muita gente fora do Brasil, brasileiros, portugueses e até espanhóis fazem esse curso comigo. Mas muita gente fora do Brasil, mais fora do Brasil, porque o brasileiro, ele ainda não entende a capacidade que a energia tem de curar, né? Mas as pessoas que estão fora do Brasil já tem mais a consciência mais expandida. Mas nós brasileiros já estamos expandindo a nossa consciência, aos pouquinhos, mas estamos. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar com você. Gente, nem tudo vai ressoar com você, mas considere tudo que eu falar aqui como sabedoria, como aprendizado, tá? Considere, deixa eu botar meu óculos aqui, e a cada dia que passa eu tô ficando mais cegueta. Então, eu tô enxergando de perto. A espiritualidade quer falar aqui com você. Quem não me conhece, muito prazer. Eu sou essa pessoa, assim, espontânea. Eu sou baiana mesmo. Dá aquela retada, assim. Virginiana, com acidente em aquário, lua e capricórnio, tá? Então, muito prazer. Vamos aqui. Meu povo lindo, aqui você. Vamos ver o fundo aqui. Uma rainha de espadas. Peque pé. Eu tô me conectando aqui com um monte de gente aqui que resolveu dar as costas aí pra alguém, pra uma situação. Ligou o foda-se e ligou mesmo. E resolveu resgatar, ou está pensando em resgatar seu poder pessoal. E mandar alguma coisa, uma situação pra escurruia aí. Falar assim, ó, que se lasque. Que se lasque mesmo. Eu cansei. É você, é? Eu tô vendo gente cansada aqui. Tá aqui, não se lasque. Que se lasque mesmo. Tô cansada. E tá fazendo assim de caso pensado. Vai largar uma situação aqui de caso pensado. E vai falar assim, mas menina, você largou isso mesmo. Largou esse homem. Largou essa mulher. Largou esse trabalho. Tá largando mesmo. Viz Maria. É isso mesmo. É. Vou cuidar de mim agora. Vou cuidar de mim. Cuidar da minha espiritualidade. Cuidar dos meus negócios. Cuidar. Cuidar do que eu gosto. Do que eu quero. Tô vendo aqui. Cansei de esperar. Cansei de esperar que fizesse alguma coisa por mim. Cansei, 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 cansei. Agora quem vai fazer por mim sou eu. Eu tô vendo muita gente aqui. Sabe? Que viveu aqui na energia do... Do medo, do receio, do... Da espera. Ah, se eu fizer isso... Vou perder meu emprego. Ou fulaninho vai me largar. Ou vou ser abandonada. E agora você resolveu. Quer saber de uma coisa? Quem vai tomar atitude sou eu. Por isso que eu falei aqui. Tem muita gente aqui na energia do foda-se. Quem vai agora? Sou eu. Sou eu. Eu é que vou dar as costas. Não vou tomar medo de nada não. Porque eu cansei de esperar. Olha aqui. Olha o sete de ouros aqui. Você. Tava esperando por... Só esperando. Só esperando. Só esperando. Só esperando. Colher coisas boas. Você fazendo. Doando. Se doando. Fazendo. 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 E nada. 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 Só na espera. Na espera. Nas promessas. Promessas. E nada. Nada. E você. Só na energia do medo. Do receio. De perder. Ou de dar um passo. Ah. Não vou falar com fulano não. Se eu pedir dinheiro. Tenho medo de pedir dinheiro. Se zangar. Tenho medo de falar. Que vou viajar com meus parentes. Minhas irmãs. Para ver meus parentes. Para ver minha mãe. Tudo na energia. De receio. De limite. E agora. Você vai mandar tudo para a PQP. Você vai se libertar. Estou vendo aqui uma libertação. Você não vai querer saber. Se você vai desagradar. Se não vai. Vai mandar para a PQP. Tudo. Tudo aqui. Se é chefe. Chefia. Se vai desagradar. Chefia. Ou se não vai. Porque eu vejo você fazendo muito aqui. Às vezes. Você até agradando. Esperando. Para uma promoção aqui. Quando você vê. Quem foi promovido aqui. Foi. Foi alguém que teve uma indicação. De parente. Ou de. Ou porque tem alguém comendo. Né? É verdade. Estou falando sério. Então aqui. Acabou. E se você. Ainda não está nessa energia aqui. Tu vai entrar. Viu? Olha aqui. Tu cansou. Tem uma energia de arrependimento aqui. Me arrependi. Do que fiz para essa pessoa. Me arrependi. De ter feito. Isso para ele. Ou para ela. Ou para essa situação. De ter vestido a camisa. Do que quer que seja aqui. Você vai entrar nessa energia. E vai ser assim. Você vai dar uma banana para o mundo aqui. Você vai fazer o que você quer. Você vai se libertar. Vai ser libertador para você. E olha. E não quer dizer assim. Que você vai. Vamos dizer assim. Vai separar. Vai abandonar. Não. Apenas você vai. Não vai se sentir mais. Obrigada. Sabe? Sabe? Não me sinto obrigada. Pronto. Não me sinto obrigada. Foda-se. Acabou. Entende? Ainda tem mais. Eu vejo muitos aqui. Muitos aqui. Quem está solteiro. Solteiro aqui. Vocês vão iniciar. Inclusive aqui. Uma relação romântica. Com uma pessoa. Porque essa pessoa. Vai se encantar. Com o seu novo jeito de ser. Porque até então. O seu jeito antigo. Não estava agradando ninguém. Sabe? Sabe quando você é subserviente. Você diz sim para tudo. Você. Aquela pessoa serviu. E de repente. Você não tinha brilho. Sabe? Você era apenas mais uma peça ali. No armário ali. Não chamava atenção. Mas essa sua atitude nova. Vai chamar atenção. Seu brilho. E rapidamente. Aqui eu vejo você. Aqui um rei de copas. Com a rainha de ouros. Eu vejo você. Emparelhado aqui. Tá? Você com a. E aqui um rei de copas. Eu vejo você. Iniciando uma parceria romântica. Aqui. E aqui. Aqui um cavaleiro de espadas. E rápido. Vai ser rápido isso. Porque alguém vai se interessar rapidamente por você. E vai cair de amor. Você é essa rainha de copas. Rainha de espadas. Oh. Puta merda. É uma rainha de ouros. Dona de si. E essa pessoa aqui. É um rei de copas. Independentemente se é homem ou se é mulher. Aqui. E você aqui. Essa rainha de ouros. Independentemente se é homem ou se é mulher. É porque você é dona de si. Aqui. Toda dona de si. E esse rei de copas aqui. Apaixonadíssimo por você. Entende? Olha a cara. Olha a cara do bicho. Ver se dá pra ver. Porque tá com muita luz. Mas o bicho aqui tá apaixonado. Ó. Entende? É isso. E você vai poder vivenciar aqui uma relação porreta, massa. E vou te falar uma coisa. Se você tem uma relação romântica. Que não é tóxica. Vou te falar. Seu parceiro ou sua parceira vai se reapaixonar por você. Aquela coisa que tava fria. Você vai despertar no seu parceiro ou na sua parceira. Uma... Sabe? Você vai despertar. Algo que tava assim. Ele já não via mais nada em você. Ela já não via. Mas esse seu... Puf. Vai despertar. Falar assim. Poxa. Tinha essa mulher toda aí dentro? Tinha esse homem todo aí dentro? Percebe? E isso é porque vai perceber que você vai tá cagando e andando pra ele ou pra ela. Você vai tá preocupado com você. Com suas coisas. Com a sua vida. É... Olha aqui você. Tá com as coisas que tem valor pra você. Inclusive ele ou ela. Mas assim. Ele ou ela não vai ser a coisa mais primordial da sua vida. Vai adaptando aí a sua situação. Mas é algo muito rápido aí que vai acontecer. E se for uma zorra tóxica aí. Um relacionamento tóxico. Vai aparecer uma outra pessoa. E essa outra pessoa aí que tá na sua vida. Com certeza vai pra escucuia. Porque aqui tem uma outra pessoa aqui na sua energia. Tá? E é relacionamento romântico. Porreta bacana. Legal aqui. É uma nova história aqui que você escreve. Vai acontecer muito rápido aqui. Porque esse cavaleiro de espadas aqui. Ele traz uma rapidez incrível aqui. E é paixão tipo assim. A primeira vista. A coisa aqui é a primeira vista. Tipo isso. Tá? Então. Essa sua nova postura aqui. Pra quem for entrar nessa nova postura aqui. E saiba que é a lei da causa e efeito. Pra essa nova postura ter uma consequência muito interessante aí. E pra vida de vocês. Tá? Eu tenho uma... Realmente uma postura muito... Uma consequência muito interessante. Vamos ver o que o baralho cigano traz aqui. Gratidão. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Vem aí, parceiro. Vem aí, parceira. Se você já tá inscrito aí no nosso canal. Gratidão. Se não tiver, se inscreve, né? E lembrando das vagas. As últimas vagas aí. Para a leitura do dia 21 e do dia 28. 21 é com padilha. Aqui, ó. E 28 é com os arcanjos na egrégora do arcanjo Miguel, Uriel e Rafael. O link tá aí abaixo. Quando você acabar a leitura, você já vai no link aí. Garantir sua vaga. Deixa eu ver aqui. É, realmente as questões românticas aqui se resolvendo pra você, né? Tava tudo enrolado aí e a gente desenrola. Muita gente aqui sofreu, né? Tava em sofrimento. As coisas mudam aqui. Tem gente que muda até de casa aqui, tá? Quem anda sofrendo aí, mas sofrendo mesmo. Comendo pão que o diabo amassou, como eu digo, com o pé, com a mão, ainda suou. Jogou o suor em cima. Agora, as coisas mudam aqui. Eu vejo gente aqui que há muito tempo. Olha os lírios aqui trazendo, ó. Olha o tempo aqui. Há muito tempo aqui. Tem gente que tá sofrendo aqui humilhações, tá? Humilhações aqui. Esse urso com os pássaros. Ouvindo o lero aqui de gente. Tendo que ouvir coisas absurdas. Coisas absurdas aqui. Mas aqui chega o fim, viu? Tem dia certo pra esta pessoa aqui quietar, calar a boca aí, pelo menos nos seus caminhos aqui. Ou tem um pedido de demissão, ou tem uma carta de demissão pra você, ou tem um divórcio, ou tem um falatório aqui. O falatório é o quê? Uma conversa onde esta pessoa sai dos seus caminhos, tá? E vai ser assim de uma hora pra outra. Essa pessoa que te coloca pra baixo, essa pessoa aqui que não se importa com você, não se importa com o seu emocional. Na verdade, ela se enaltece, ela sente prazer quando te coloca pra baixo. Porque ela se... É como se ela se fortalecesse, tá? Essa pessoa aqui, a derrota dela é o que vai acontecer com você. A derrota dela é que você vai se fortalecer. A sua vida vai se desenrolar. Olha aqui, olha o chicote enrolado aqui. A chave desenrola esse chicote. A sua vida se desenrola. Temos a cruz aqui. Essa cruz, ela tá brilhante. Olha aqui, atrás tem um sol, tá? Essa sua cruz acaba. Esse peso sai da tua vida. Suas questões emocionais, elas se resolvem. E ainda pra muitos aqui, tem amor. Chegando. Isso é uma confirmação do que eu acabei de falar. Só que esta pessoa aqui, que te derruba, esta pessoa que te humilha, pode ser sangue do seu sangue, pode ser chefia, pode ser o que for. Esta pessoa agora que vai comer o pão que o diabo amassou. Tá? Então, nem se preocupe. Ok, baby? Viu? Gratidão aqui a você. Fica com Deus. Deixa esse joinha aqui. Me apresente pra três amigos seus. Passa esse vídeo aqui pro WhatsApp. Ou então pra algum grupo seu no WhatsApp. Fala assim, Martinoca, é da Bahia. Conheça esta moça aí. Viu? Gratidão. Vamos embora aqui. Quem escolheu aqui este búzio? Vamos ver o que a espiritualidade quer falar aqui pra você. Eita pau. Vamos ver aqui. Nem tudo aqui, baby, vai servir pra você. Viu, Belezura? Belezuro? Nem tudo. Mas... Veja o vídeo todo porque, de alguma forma, vai servir de... Servir pra sua vida, sabedoria. A gente não tá aqui pra acumular. A gente está aqui pra evoluir. E evoluir... E evoluir... Cabe muita coisa, né? Usufruir, amar... Mas é evoluir. Então... Vamos que vamos. Bora que bora. Vamos ver o que a espiritualidade aqui quer falar com você. Eita pau. Gratidão a você que já se inscreveu no nosso canal. Quem não se inscreveu, aproveite agora a lembrança e se inscreva. Deixe seu joinha. Que eu vou falar com você ou com alguém que tá aí na sua energia. Puta que pariu. Foi mal aí pra quem não gosta do palavrão, mas saiba que eu sou assim, tá? Então... Olha, a espiritualidade tá dizendo aqui que plantando tudo dá. Se a gente planta na terra, se a gente semear direitinho, a gente vai colher. E a semeadura, ela é livre, e a colheita, ela é obrigatória. Se a gente semear na mente, a mesma coisa. Se a gente semear coisas negativas, a gente vai colher. Se a gente semear coisas negativas, a gente também vai colher. Isso não serve só pra você. Pra as pessoas que se relacionam com você também. O que fizeram pra você também. Saiba que tudo tem seu tempo, né? Se você olhar a natureza, se baseia na natureza, porque o Criador fez tudo perfeito. Se baseia na natureza. Nem todas as frutas têm o tempo de colheita igual, né? É a mesma coisa. Eu sei aqui que alguém te lascou pelas costas. Te fez sofrer. E é algo que você não tá conseguindo lidar ainda direito, né? Eu sei que alguns superaram até a página 3. Mas ainda dói. Ainda dói. Pra superar isso aqui tá difícil, né, Marti? É, é a superar. Tá difícil. Mas eu lhe digo uma coisa. Você vai conseguir. Você vai conseguir. É porque eu vejo que muitos aqui de vocês ou não esperavam essa traição, essa puxada de tapete. Ou vocês se entregaram muito, né? Como diz aqui, nesse fundo aqui. Vocês se doaram, né? Vocês semearam algo muito bom. E na hora de colher, vocês colheram fruta peca. Né? Ao invés de colher a fruta boa, a fruta tava podre, peca. Então, aqui pra vocês foi uma frustração da porra. Mas a espiritualidade aqui me mostra que diante do seu sofrimento tem uma... Está chegando o tempo também de acabar essa sua tristeza. Tá? Ou seja, se tem o tempo de acabar a sua tristeza é porque tem o tempo de começar algo bom aí na sua vida que vai lhe fazer pelo menos esquecer. Esquecer. Ou seja, ou então, esse algo bom predominar. Porque às vezes a gente não esquece. Não vamos mentir, né? Não dá pra esquecer. Tem certas coisas que não dá pra esquecer. Não vamos mentir. Lasca a gente. De cima a baixo. Quer que a gente esqueça? Ah, merda. Não dá pra esquecer. Mas, quando algo bom acontece, começa a acontecer em nossa vida, Esse algo bom começa a predominar na nossa vida. E esse algo ruim não tem mais importância. E é o que vai acontecer na sua vida. Algo bom está acontecendo aqui. Vai iniciar aqui. Uma nova fase na tua vida. Tá? Uma nova fase. Muito empolgante. Apaixonante. Coisa que você parece que você nunca fez antes. Então, é muito novo. É muito empolgante mesmo. E... Vai trazer uma certa leveza. Muitos aqui vão se sentir adolescentes de novo. Tá? Algumas pessoas vão chamar vocês de irresponsáveis. Pode ser que vocês comecem a se relacionar com pessoas mais jovens. Ou pessoas... Que não tenham tanta responsabilidade assim. Ou a responsabilidade que o seu meio social esteja querendo que você tenha. Tá? Eu vejo uma pressãozinha assim do seu meio social. Mas... Eu vejo você feliz. Eu vejo você feliz. A verdade é que eu vejo você feliz. E eu vejo você acompanhado. Eu vejo de verdade aqui você acompanhado. Tá? Eu vejo você acompanhado de uma pessoa. De uma pessoa aqui que... De alguma forma... Essa pessoa... Ela... Ela... Eu não sei se é uma parceria romântica. De verdade. Não sei dizer se é uma parceria romântica. Mas essa pessoa aqui... Ela te dá... É... É... Energia. E eu vejo você que é encantado. Encantada por esta pessoa. Ela lhe dá muita vibração. Ela lhe dá energia. Ela te puxa pra frente. Sabe alguém quando te puxa pra frente? Pode ser uma parceria romântica? Pode. Mas pode ser um líder religioso. Mas eu vejo uma ligação sua com essa pessoa. É uma pessoa que... Que você fala assim... Graças a Deus encontrei você. Né? Parece até aquela música do... Com o meu nome... Dando Reis. Né? Porque... É como se... Eu vejo uma admiração enorme... Sua em relação a esta pessoa. Tá? Uma admiração incrível. Porque ela... É como se ela não tivesse medo de nada. Ela se lança pra tudo. É... É uma pessoa forte. É uma pessoa que... De alguma forma... Tirou você daqui. Ou vai tirar você daqui. Tá? Ela vai te dar a mão. Ela vai te dar o pé. Ela vai te dar tudo... Pra tirar você daqui. E... E você vai... Admirar essa pessoa. E vai amar essa pessoa. Pra alguns não é amor romântico. É aquele amor que fala assim... Poxa... Que bom encontrei você. Eu te amo como se fosse meu irmão... Minha irmã... Ou minha alma gêmea... Ou... O amor da minha vida... É um amor que você vai ter por esta pessoa. E você não vai querer mais que essa pessoa saia de perto de você. Porque essa pessoa vai lhe ajudar a recomeçar. É até emocionante aqui. Realmente. E eu vejo aqui, na verdade, o universo lhe presenteando. Eu vejo o universo lhe presenteando aqui. Te recompensando pelo que você sofreu aqui. Porque você tinha tudo agora pra ser uma pessoa amargurada, revoltada. Não acreditando mais nem no amor, nem no amor romântico, nem no amor entre familiares, nem amizade. E eu vejo agora você é uma pessoa bem resolvida. Você vai ser uma pessoa bem resolvida internamente. E você vai voltar a amar de novo. O que eu acho interessante desse tarô aqui... Que ele é invertido. Que normalmente no tarô clássico, o rei de copas, ele tem um pé na água e outro na terra, né? E você vê aqui que esse não tem. Você vê que ele tem a cara de mais apaixonado, embasbacado, perdido de amor. E aqui não. Aqui a rainha de copas, ela tem um pé na água e o outro na terra. Você vê que ela tem mais equilíbrio emocional pra lidar com o amor. E aqui a espiritualidade vai lhe dar este presente. Vai lhe dar esta condição de se recuperar emocionalmente. E poder lidar com as questões do amor. Saber amar, perdoar. E de perdão. Porque eu sei que muitos aqui foram traídos. Traídos por filhos, familiares, por amor. Traídos da pior forma possível. Da pior forma possível, que não poderia ter sido traído. Mas aqui a sua capacidade de amar, de ser amada e de perdoar, vai ser devolvida aqui pra você. É uma recuperação, uma cura. E que a espiritualidade aqui, você vê que vem dos céus. Ele está acima das nuvens. Ele vai devolver pra você. Saiba disso. Ok? Então, essa leitura pode não ser pra muitos. Isso aqui pode não ter acontecido pra você. Mas eu lhe digo. Em seis dias ou seis semanas, muita coisa aqui pode mudar. Estou fazendo aqui uma previsão. Estou fazendo uma evidência também. Aqui tem... Eu não vou sortear. E aqui eu estou fazendo uma evidência. Vocês aí. Vocês que estão sentindo aqui. Acredite, tenha fé. Abram. Abram. O Salmo 67. E leiam. Tem algo ali no Salmo 67. Eu não sei se é nele todo. Ou se é uma passagem. Tem algo ali no Salmo 67. Que é pra você. Tá? Espere que eu vou pegar o baralho cigano aqui pra gente continuar. Essa leitura aqui não vai servir pra todos. Se você quiser uma leitura particular, é só me procurar. Lembrando que tem leitura especial. Com valor especial. É especial porque o valor que é especial, hein, gente? Não é o valor que eu cobro nas minhas leituras. No dia 21, sexta-feira agora. E na outra sexta-feira... Sexta-feira agora é com Padilha. E na outra sexta-feira é com os Arcanjos. Aí abaixo da descrição do vídeo tem a informação. Então corre, porque só são 20 vagas. Eu não sei nem se completou ou não completou. Mas corre. Corre. E completou, eu faço a devolução do dinheiro, tá? E também aviso nas redes sociais. Vamos aqui. O urso também. Saiu no primeiro montinho, carta central. O urso. Os peixes. Aqui mostra a fluidez. A sua vida agora vai andar, tá? Sua vida agora vai fluir. Tem uma fluidez aqui. Aqui também eu vejo... Esse urso aqui é muito diferente. A conotação... Ele é diferente em relação à... A leitura do montinho número 1. Aqui mostra o seguinte. Você vai libertar o urso dentro aí de você. Tá? Eu vejo um crescimento... Dentro de você. Você tem uma liberação, uma libertação... Do seu poder pessoal. Do seu poder. Algo aí que tava dentro de você. Guardado. Sabe? Ele vai ser de uma hora pra outra. Uma força interior. Sua. Uma força. Parece que muitos aqui não... Não botam seu urso pra fora. Porque vocês têm segredos. Ou guardam segredos. Ou... Ou estão prendendo alguma coisa. Emocionalmente. A partir do momento que vocês liberarem isso... Ou que vocês não sentirem mais... Culpa, remorso... Ou... Não sei. Rancor. A sua força é liberada. Muitos aqui estão com esse urso andando de 4. O seu urso tem que andar de duas patas. O urso quando anda de 4, ele é pequeno. A força dele é primitiva. Tá? É uma força sem... É instintiva. A gente precisa que o seu urso ande de duas patas. Fique grande. E aí o que vai acontecer. E vai ser de uma hora pra outra. Quando você menos esperar... Pfum! Você abre esses livros. Você bota pra fora. Mágoas. Rancor. Culpa. Que você sente. Ou quem que sente, né? Adapte a sua situação. Segredos. Não quero mais... Sabe? Vá pra PQP. Que eu vou viver a minha vida. Não quero mais viver com isso. E tem... Acabar que é acontecendo uma justiça aqui na sua vida. E essa montanha aqui... É... É a justiça acontecendo na tua vida. Tá? É uma justiça. Porque... Eu vejo aqui que muito... Você muito andou... Muito andou... Muito andou... Muito andou... Muito andou... Pra que essa justiça fosse feita na sua vida. E essa montanha tá na sua vida... Não é... Pra ser um obstáculo. Não... É pra que você possa chegar ao cume. Porque... E tem uma vitória aqui pra você. E a vitória... É justamente... Uma vitória mostrando... Dando... Na verdade a você uma justiça. É como se fosse um pagamento a você. É a espiritualidade dando a você. Oferecendo a você. É como se fosse aqueles seres de ouro... Que a gente viu no outro baralho. Cadê? O ser de ouro tá por aqui. Aqui. Esse ser de ouro aqui... Equivale a isso aqui. É a justiça divina aqui. Lhe entregando... Lhe oferecendo... O topo... O cume desta montanha. Tá? Você merece. Entende? Só você sabe aqui. O que é que você teve que passar. Só você sabe aqui. O que é que você teve que passar. Porque eu vejo pessoas aqui perdidas emocionalmente. Perdidas emocionalmente. Gente aqui que fez terapia. Faz terapia. E tem gente que nunca fez terapia. Mas precisou fazer terapia. Tem gente aqui que tomando remédio. Que precisou tomar remédio. Que precisa tomar remédio. E nunca foi... Pro médico pra tomar remédio. Mas aqui eu vejo curas. Tá, gente? Eu vejo curas aqui. Porque tem um destrave aí na tua vida. E esse destrave... É uma justiça que chega. E aqui você tem um novo... Esse novo início aqui, ó. Esse novo início. Você pula. Você tem coragem agora. De um novo. Do novo. Olha aqui. Você pula. E o mais interessante aqui... É o louco que ele... Ele... Tá aqui na beira do abismo, né? E todo mundo fala... Você vai se lascar. E aí você fala assim... Me deixe. Porque eu vou. E tu vai. E tu vai. Com toda a sua vontade. E tu vai se dar bem. Olha o solzão aí. Tu vai se dar bem. Porque você não tá no escuro. Entende? E tá amparada... Amparada aqui pela espiritualidade. E há uma justiça aqui sendo feita. E esse seu urso aqui... Ele se levanta. Ele sai da caverna. Eu não quero mais andar de quadro. Porque aqui na caverna não dá pra se levantar. Não dá pra ficar de pé. Eu saio dessa porra dessa caverna. E agora minha vida flui, pô. Aqui ó. A espiritualidade. E a espiritualidade. Entende? É isso. Gente, gratidão. Foi uma leitura muito intensa essa do segundo pontinho. Cheguei até a me emocionar em uma parte. Porque foi muito forte. Honestamente. Foi realmente muito forte. Pra quem faz a leitura, às vezes vocês falam assim... Ah, você tá fazendo a leitura? Não, não. Não é assim não. Às vezes a gente fica num estado de tensão de... Sabe? Muito forte. Gratidão a vocês. Gratidão. Pra vocês que deixam o like. Se inscreve. Que deixe o valeu demais. Gratidão a todos. Vamos agora para... E que se emocionam com a gente também. É... É importante. Cianita Negra aqui. A vassoura de bruxa. Vamos aqui. Se inscrevam aqui no canal. Gratidão. E quem quiser fazer os cursos. O curso de Baralho Cigano. E o curso de... Como eu falei lá no início. Que é um curso espetacular. Que é o curso da mesa radiônica do Arcanjo Miguel. É de alta performance. É de alta performance. Não é aquela mesa que ensina por aí. Pra não fazer efeito nenhum. Não. A mesa que ensina faz efeito. Tá? Porque é uma mesa de alta performance. É toda baseada em radiestesia de alta performance. Não é aquela radiestesia... Que é blá 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 não. Não. É radiestesia de alta performance. Que pouca gente boa ensina por aí. E pouca gente boa que eu conheço. É Flávio Girol. Algumas pessoas aqui no Brasil. Poucos ensinam radiestesia de alta performance. Que eu conheço. Eu sou virginiana chata. Então eu... Eu gosto de quem é bom. Sabe? Então bora aqui. Gosto que o negócio faça efeito. Vamos aqui. Gratidão. Fica comigo aqui, hein? Se você escolheu essa zona aqui... Tô vendo gente ansiosa pra cacete aqui. Fica comigo aqui, hein? Que as cartas tão pulando aqui. Misericórdia. Segura. Segura o pé. As leituras 1 e 2. Leituras bem fortes. A 2. Muito forte. Cheguei a me emocionar com a 2. Né? Se não foi pra vocês aqui... Não tem problema. Vá pra um outro montinho. Ou salve o vídeo. Pra depois você ver. Você escolhe outro montinho. Às vezes a gente não tá com o saco de ver na mesma hora. Mas salva. É importante salvar pra depois ver. Porque a espiritualidade que me assiste... É uma espiritualidade muito forte. E eu estou com um baralho muito forte. Eu sou uma druidiza. Meu sacerdócio é de druidas. Tá? Então... Quando eu estou com um baralho celta... A energia que tá comigo... É a energia mais forte. Então vamos aqui. Eu tenho 5 de ouros aqui. Tem alguém aqui com saudade. Tem alguém aqui com... Sentindo falta de alguém. De alguém que faleceu. De alguém que saiu de sua vida. Por mais que essa pessoa não preste... Não preste... Sabe? Que tenha feito sofrer. Tem alguém sentindo falta de um trabalho. Os aposentados sentindo falta aqui. Tem gente sentindo falta de dinheiro. Tem gente sentindo... Uma falta assim... Mas... Eu não tô vendo assim... Eu venho tanto sentindo mais uma falta de lamento... Do que uma falta... De desespero. Entende? Tô sentindo a energia de alguns aqui. Vamos aqui. Vamos trabalhar. Vamos começar aqui. Gratidão a todos. Se inscrevam no canal. Vou pedir pra vocês... Depois da leitura... Vocês... Me apresentarem a 3 amigos de vocês. É... Vamos lá. Compartilhem no WhatsApp e Telegram. Onde você puder. Compartilhem aí. Em grupos. Tá? Na presença de Falece Martinoca da Bahia. Conheça essa mulher. E lembrando... Lembrando... As últimas vagas aqui com a leitura especial com Padilha. Padilha é dia 21. E com os arcanjos. É dia 28. Arcanjo Miguel, Uriel e... Arcanjo... Jofiel, não. Rafael. Logicamente que não são com os arcanjos. É na egrégora deles. Na vibração deles. E também, logicamente, que não é com Padilha. É na egrégora de Padilha. Então, são só 20 vagas cada dia. E a forma de se inscrever é baixo na descrição do vídeo. É especial porque é com valor especial. Ok, gente? É uma forma que eu vejo muitos aqui esperando por uma comunicação. Eu vejo que o sete de copas aqui com a princesa de paus. Eu vejo alguns aqui esperando por uma comunicação. Até mesmo eu falei aqui que vocês estão sentindo saudade. Saudade até de alguém que morreu. Tem alguém que está esperando por um sinal até de alguém que morreu. A comunicação de alguém que foi embora. Alguém que saiu de sua vida. Um sinal do banco. Dizendo que chegou o dinheiro. Uma comunicação de um empréstimo. E aqui eu estou esperando, esperando, esperando e nada. Nada e nada. Os que têm, você não quer. Você não sabe. Eu vejo assim, você meio que devaneando. É como se fosse um sonho. Um devaneio. Veja aqui que muitos estão até se iludindo. Achando que vai acontecer. Mas, na verdade, eu não estou vendo grandes possibilidades de acontecer, não. Tá? Porque aqui, essa saudade, essa falta, não vai acontecer do jeito que você quer. O que você está sentindo falta e você está querendo que retorne, não vai retornar do jeito que você quer. Pode ser que chegue algo, alguém, de outro jeito. Você vai poder fazer uma escolha de outro jeito. Vai ter uma outra oportunidade. Você fica esperando um sinal, uma comunicação. Não vai rolar. É tipo assim, você está se iludindo em relação a uma situação. Uma pessoa que está muito clara aqui. Tá? Está muito clara aqui. Aqui, a espiritualidade está advertindo aqui que tem um acordo, um contrato, um casamento. Tem algo aqui que... Para você tomar muito cuidado aqui, tá? Pede para você tomar muito cuidado aqui com alguém com que você firmou ou vai firmar algum tipo de contrato, de acordo, de aliança. Porque esta pessoa aqui, ela tem muita, vamos dizer assim, capacidade de te trair, de não cumprir o acordo, o contrato. Se você está noivo e aqui está prestes a casar, pode ser que essa pessoa não chegue nem a casar, não vá no cartório, não vá na igreja. No dia da igreja, não apareça. Então, entende? Ou então, pode ser que esta pessoa aqui esteja já te traindo. Tá? Ou então, se você... Pode ser nas relações comerciais aqui. Pode ser no trabalho. Se você tem algum empregado aqui, pode ser que esse empregado esteja se locupletando de alguma coisa. Você tem que abrir seus olhos aqui. Porque aqui, algum acordo não vai ser firmado. Pode ser que se você aluga alguma coisa, esse aluguel não vai ser pago. Então, a espiritualidade aqui, aqui vem a escassez. Ou seja, algo vai lhe faltar. Pode faltar fidelidade, pode faltar o dinheiro do contrato, pode faltar a verdade. Então, aqui, você vai sentir falta aqui de algo. Pode ser que alguns de vocês aqui estejam espelhados e seja você próprio aqui, que... Que venha a descumprir o contrato, o acordo. Você próprio. Pode ser que alguém aqui no seu trabalho já esteja vendo outro trabalho. Ou pode ser que seja você no trabalho e já esteja vendo outro trabalho. Ou esteja passando informações para o concorrente. Alguém trabalhando com você, passando informações para o concorrente. Aqui, gente, eu vejo que a sua vida amorosa vai bem, obrigada. Alguns aqui podem até vir a triangular aqui, tá? Mas... Se você está interessado em alguém... E ainda não está com a pessoa... Se você tentar algo aí com a pessoa... Eu digo que vai dar certo. Que você vai ter vitória aí no seu intento. Na sua empreitada. Você vai conseguir ficar com a pessoa, namorar com a pessoa, casar com a pessoa. Alguma coisa assim. Ok? Aqui realmente mostra vitória na sua empreitada romântica. E se o seu relacionamento... Você está em um relacionamento romântico... E pretende continuar aqui... Aqui mostra a tendência a continuar se você não estiver nessa situação aqui. Porque aqui eu vejo uma situação de relacionamento romântico que está dando certo. Então, para relacionamento romântico que está dando certo, não é traição romântica que é realmente alguma coisa relativa a contrato. Pode ser que você esteja passando um dinheiro para alguém pagar contas de luz. De alguma coisa e a pessoa está embolsando. Tipo isso. Acontece muito, né minha gente? Hahaha. Isso é. Para pagar condomínio e a pessoa está embolsando. Tipo isso também. Seu nome vai para as cucuia. Então, tem algo assim que tem alguém te passando a perna. Tá? Mas na área romântica... Eu vejo aqui que... Muitos aqui vão conseguir... Ter vitórias aí em relação à parceria romântica. E... Para as pessoas que estão estudando pré-concurso ENEM. Aqui eu vejo que vocês vão passar, viu? Concurso ENEM. Não vai ser fácil, não. E não vai passar sem estudar. Aqui fala. Vai passar, mas não é sem estudar. É... Porra. É... Estudando pra caralho aqui. É se dedicando muito. Tá? Aqui também, se você estiver trabalhando na internet, com internet aqui. Aqui mostra vitórias pra você. Mas é algo que você vai ter que... Ser melhor do que seus concorrentes. Mas tem que ser melhor mesmo. Tem que fazer melhor. Porque eles já são bons... Pra caralho também. Pronto. Pra falar assim. Entende? Então... Mas mostra aqui que o seu futuro é brilhante. Você tem futuro pro que você quer fazer. Principalmente... É... Como... Como profissional liberal. Ou como empresário. Empreendedor. Tá? Mas saiba que... As pessoas que já estão no mercado são muito boas. Ou as pessoas com que você vai concorrer aí. Vão concorrer. Já são boas. Então você tem que se mostrar melhor. Você tem que se esforçar pra porra aqui. Entendeu? Não vai ser facinho, não. Mas você vai... É... Mostrar que é melhor do que eles. Você vai mostrar seu valor. E você vai... Você vai... Se dar bem. Muito bem aqui. Tá? Vejo você vencendo aqui. Vencendo. Mas é uma vitória sobre vitória. Sobre vitória. Sobre vitória. Sobre vitória. Não é... Venci e parei. E vou... Vou gozar das minhas vitórias. Não. É sempre... Você vai ter concorrente. Sempre você vai ter que lutar. Tá? Tipo isso aqui. Mas eu vejo... Você é uma pessoa de sucesso. No que você quer fazer aí. Basta começar. Então... Precisa... Aí... Começar. Tá? A empreender. A fazer o que você quer fazer. Então a espiritualidade tá te dando a maior força aqui. Mas não pense que é caindo do céu. Não. Porque não é caindo do céu. Vai ser facinho. É trabalhando mesmo. Mostrando seu potencial. Mostrando seu valor. Sua força. Aqui, gente... É... O Salmo 25. E pedindo vela azul clara. Clara. Para... O Arcanjo Miguel. Tá? Salmo 25. Por favor. Montinho 3. Que puder escrever aí nos comentários. Eu vou agradecer. Porque não dá pra parar aqui. O insight vem assim na hora. Não é programado. Então... Você vê que não foi sorteio. É algo que... Vem... 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 Aqui pede para você Estar mais atento, atento Se ligar mais Principalmente a A gente falou daquele contrato, daquele acordo Talvez aquela pessoa que tem algum tipo de relação com você Compromisso com você Comece a observar e observar na moita É tipo isso Porque você vai ter que findar algo aqui Tá bom? Depois que você olhar com cautela na moita Observar alguma coisa aí Você vai ter que findar aí Ok, baby? Alguém não está sendo leal aí, é você, talvez Bom, gente Eu vejo que uma pessoa que é bastante nervosa aí dentro da sua família Ela vai se acalmar Ela vai se acalmar bastante Ela tem uma energia masculina, não necessariamente é um homem Ela tem uma energia yang Ela vai se acalmar muito Muito, muito, muito É como se os chakras dela agora estivessem alinhados Eu não sei se você fez alguma coisa para alinhar os chakras delas Se fez reiki, se fez mesa radiônica, alguma coisa Mas eu não sei Mas eu vejo os chakras dela alinhados Dessa pessoa Pode ser homem, pode ser mulher Mas ela tem uma energia yang Uma energia, sabe? Proativa Aquela energia De comando Uma energia De coragem Sabe? Então Ela vai estar mais equilibrada É que se estava bebendo muito Vai parar mais de beber Vai estar mais atenta às questões domésticas Ou às questões da família Né? Eu vejo aqui que alguém que faleceu Né? Alguém que faleceu aqui na sua família Um espírito Um espírito de alguém que faleceu aqui na sua família De alguma forma Ela tem autorização para Para estar perto de vocês De você Não só de você Mas desse homem aqui também Ou dessa energia masculina Está dando sinais já, tá? Talvez perfume Talvez algumas pessoas mais sensíveis Já está vendo Alguma coisa assim Está vendo? Já está sentindo Quando ela tem autorização para Permanecer próximo a vocês A vocês Não é você Vocês Ela já está dando sinais aqui Ok? A espiritualidade também está me falando aqui Que A vida de muitos de vocês aqui Travada Mas já está destravando, tá? Destravando mesmo aqui É... Os momentos difíceis aí Estão terminando Agora as coisas melhoram Melhoram O vento está levando Aí os momentos mais difíceis É como se essa âncora aqui Ela saísse do lugar E você deixasse uma cruz para trás Um peso para trás Você vai deixar um peso para trás Ela tem vitória aí na sua vida Porque um peso sai da sua vida As nuvens saem Você consegue agora ver o sol Tem uma iluminação agora na sua vida Tem claridade na sua vida Sai uma escuridão tipo da sua vida Tá? Você tem mais clareza E mais leveza Na sua vida Ok? Gratidão a você Que ficou comigo Lembrando Aqui Da leitura especial Querendo marcar Dia 21 e 28 Mas tem que marcar agora Não pode marcar no dia Porque não vai ter mais vaga, tá? O link está aí abaixo Um beijo grande Até a próxima Tchau, tchau